Vem aí o sexto West Road, novamente em Toledo, o maior encontro internacional de motociclistas da América do Sul. Shows musicais, acrobacias, manobras radicais, lojas e várias atrações estarão presentes no sexto West Road. Venha, não fique de fora. É de quatro a seis de setembro, no Centro de Eventos Ismael Esperafico em Toledo. Realização, Motoclube Javalis. Informações, westroad.com.br. Obrigado.